Olá, vamos para mais um encontro. Na aula passada a gente falou sobre os múltiplos comuns e chegamos até o menor múltiplo comum. Hoje a gente vai falar um pouco dos divisores e chegar até o MDC, que é o maior divisor comum. Então, da mesma forma que a gente fez com os múltiplos, vamos construir aqui uma lista de divisores. Por exemplo, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? O primeiro dos divisores é o 1. Então temos o 1, o 2, o 3 também divide 12, o 4, o 5 não. Mais o 6, divide. O 7 não, o 8 não, o 9 também não. O próximo número que vai dividir o 12 é o próprio 12. Certo? Aliás, sobre essa listinha de divisores, há uma curiosidade muito bacana, que é o seguinte. Os números da nossa lista de divisores, eles formam pares multiplicativos. O que eu quero dizer com isso? São pares de números que, quando você multiplica, me dá como resultado o 12, que é o nosso número base. Então, observa que o 1 faz um par multiplicativo com o 12. Por quê? 1 vezes 12, 12. Da mesma forma que o 2 faz um par multiplicativo com o 6. 3, porque 2 vezes 6 também é 12. E o 3, deixa eu pegar uma cor mais viva, o 3 faz o par multiplicativo com o 4, porque da mesma forma, 3 vezes 4 é 12. Isso aqui é muito interessante por alguns motivos. Primeiro, do jeito que a gente coloca aqui, uma pergunta razoável de se fazer é será que a quantidade de divisores é sempre uma quantidade par? Porque eu estou vendo aqui pares multiplicativos, e eles casados formam o número 12. Será que isso é sempre verdade? Sempre a quantidade de divisores vai ser uma quantidade par. Vamos ver. Vou pegar aqui embaixo, vou fazer a lista de divisores de 16. Bom, como de praxe, o primeiro divisor é 1, 2, o 3 não, mas o 4 divide o 16. O 5, o 6, o 7 não dividem, mas o 8 vai dividir. Depois do 8, eu tenho 16. E observa que agora, eu tenho uma quantidade ímpar de divisores. E os pares multiplicativos vão se comportar da seguinte forma, o 1 faz par multiplicativo com o 16. O 2 faz par multiplicativo com o 8, porque 2 vezes 8, 16. E o 4 faz par multiplicativo com ele mesmo. só que eu não vou escrever o 4 duas vezes na minha lista. Bom, o 4 faz par multiplicativo com ele mesmo, porque 4 vezes 4 é 16. E isso só acontece porque esse número aqui é um quadrado perfeito. Esse não é, mas esse é. ou seja, a nossa conclusão aqui é que se o número é quadrado perfeito, a quantidade de divisores é ímpar. Caso contrário, a quantidade de divisores é par. Ou seja, só os números quadrados perfeitos têm uma listinha de divisores com uma quantidade ímpar de números. observa agora que eu posso fazer o conjunto dos divisores comuns de 12 e 16. Vamos ver quem é que aparece nas duas listinhas. Naturalmente, o 1 sempre aparecerá o 2 está nas duas listas, o 4 também. Quem mais? Só isso. Acabou. Então, essa é a listinha de divisores comuns do 12 e do 16. Nota que não faz, não tem nenhum sentido prático eu te perguntar quem é o menor divisor comum. Porque o menor divisor comum sempre vai ser o 1. a resposta seria sempre o 1. Na verdade, o que nos interessa, o que vai ter serventia prática é o maior divisor comum que a gente conhece com o nome de MDC? Bom, eu disse a vocês que algumas coisas interessantes aconteceram nessas listinhas, né? uma delas é concluir que os números quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Há um problema famoso que explora esse conhecimento, esse fato, que é o seguinte, imaginem um corredor com vários armários. Vamos estipular que sejam 30 armários e cada um desses armários recebe um número na sua porta. número 1, número 2, 3, até o armário de número 30. Vamos imaginar que estão todos inicialmente fechados. Aí vem uma primeira pessoa e mexe em todos os armários. Eu vou usar o termo mexer para alterar a situação do armário. Então, se o armário está fechado e ele é mexido, ele passa a ficar aberto. Se ele estiver aberto e for mexido, ele passa a ficar fechado. Então, toda vez que eu disser agora mexe no armário é porque a condição do armário vai ser trocada de fechado para aberto ou de aberto para fechado. Então, estão inicialmente fechados. Aí uma primeira pessoa passa e mexe em todos eles. Ou seja, deixa todos, eles estavam inicialmente fechados, passam a ficar todos abertos. Aí essa pessoa passa, quando mexe no trigésimo armário, vai embora. Aí vem uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa estabelece o seguinte critério. Ela vai mexer, já que ela é a segunda pessoa, ela vai mexer em todos os armários que forem múltiplos de dois. Então, ela mexe no armário dois, mexe no armário quatro, mexe no armário seis, no armário oito e mexe, por último, no armário trinta. Vai mexendo em todos os armários que têm números pares. Ou seja, essa pessoa, número dois, trocou a posição, a situação dos armários de números pares. Vai embora. Aí vem a pessoa, número três, e resolve mexer em todos os armários que têm o número múltiplo de três. Então, essa terceira pessoa mexe nos armários três, seis, nove, doze, quinze, assim por diante, até mexer no armário trinta. Depois vem uma, vai embora, depois vem uma quarta pessoa que vai mexer nos armários que têm números múltiplos de quatro. Então, ela mexe no armário quatro, mexe no armário oito, no armário doze, dezesseis e assim por diante. passa pelo armário trinta e não mexe, porque trinta não é múltiplo de quatro. O último armário que essa pessoa vai mexer vai ser o vinte e oito. E assim por diante, até que chega a trigésima e última pessoa que vai passar por esse corredor. Essa trigésima pessoa só vai mexer nos armários múltiplos de trinta. Portanto, ela só vai mexer no armário de número trinta e vai embora. Depois da passagem dessas trinta pessoas, ficou aqui tudo bagunçado. Tem armário aberto, tem armário fechado e a pergunta é, estavam todos inicialmente fechados? Depois que passaram os trinta mexendo nos seus respectivos armários, quais são os armários que terminaram fechados, abertos? Então, vou escrever aqui, quais terminam abertos? esse problema é bem interessante. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, o armário de número doze. quem é que mexe nesse armário? O cidadão de número um vai mexer nesse armário. O cidadão de número dois vai mexer nesse armário. O cidadão de número três vai mexer nesse armário porque doze é múltiplo de três. O cidadão número quatro também mexe nesse armário porque doze é múltiplo de quatro. O cidadão número cinco não mexe nesse armário, mas o cidadão seis vai mexer nesse armário. O último camarada que vai mexer nesse armário é o camarada de número 12 O décimo segundo camarada a passar Observa que quem mexe no armário 12 são todos os indivíduos cujo número é um divisor de 12 Mas veja só, o 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores É uma quantidade par Eu já sabia que era uma quantidade par Porque o 12 não é um quadrado perfeito Lembra do que nós falamos aqui? Só os quadrados perfeitos tem uma quantidade ímpar de divisores Então veja só, se o armário estava inicialmente fechado Quando o 1 passou, abriu Aí o 2 fechou O 3 abriu O 4 fechou O 6 abriu E o 12 fechou É óbvio que o armário 12 Vai terminar fechado Porque se ele tem uma quantidade par de divisores A cada dois divisores Ele volta à situação original Certo? Abriu e fechou Depois os outros dois Abre e fecha Depois abre e fecha Certo? Então Vamos passar agora para a análise do armário de número 16 Quem são os indivíduos que mexem nesse armário? O 1 O 2 O 4 O 8 E o 16 Percebe? Esses dois aqui Um abre e fecha Depois desses dois aqui Um abre e fecha E volta para o original Só que como eu tenho uma quantidade ímpar de divisores Ele terminará aberto Conclusão Desses 30 armários Aqueles que terminarão abertos São os armários Que tem uma quantidade ímpar de divisores E quem são esses camaradas? Quem são esses armários? São os armários que tem números quadrados perfeitos Então eu já consigo responder Quem vai terminar aberto? O armário de número 1 O armário de número 4 O armário de número 9 O armário de número 16 Que é 4 ao quadrado O armário de número 25 E só Porque o 36 já passou de 30 A gente não tem armário 36 Então esses cinco armários terminam abertos Quem mexe no armário 1? Só o 1 O indivíduo 1 Quem mexe no armário 4? Os indivíduos 1 2 E 4 Quem mexe no armário 9? Os indivíduos 1 3 E 9 Quem mexe no armário 16? Os indivíduos 1 Está ali 2 4 8 E 16 Quem mexe no armário 25? Os indivíduos 1 5 E 25 Uma outra coisa interessante É perceber o seguinte Que o fato do número ter Ser maior Do 16 para o 25 Aqui eu observo isso O fato do número aumentar Não quer dizer que ele passe a ter mais divisores Né? Esse aqui tem 5 divisores Esse aqui só tem 3 Né? Outra coisa interessante Em cima Dessa lista de divisores É verificar se um número é ou não primo Vamos pegar o 47 aí como exemplo Você já deve ter visto Aprendido algum dia Que se a gente quer saber se 47 é primo ou não A gente vai dividir o 47 Pelos números primos Aí você vai tentar por 2 E não consegue Aí você vai tentar por 3 E não consegue Ou seja Esse número não é nem divisível por 2 Nem divisível por 3 Você vai tentar dividir ele por 5 E obviamente Não consegue Né? Aliás Já dava para ver que não Porque ele Os múltiplos de 5 Os números que são divisíveis por 5 Terminam em 0 ou em 5 E os números que são divisíveis por 3 Os algarismos somam 3 Como a gente já viu no encontro anterior E os que são divisíveis por 2 Sempre terminam no algarismo par O próximo primo é 7 Aí você vai tentar dividir o 47 Por 7 Né? Se eu tivesse tentado aqui por 5 Isso ia dar 9 vezes 5 45 E resta o 2 Quando eu tento dividir o 47 por 7 Vamos ver o que dá 6 vezes 7 42 E resta o 5 Só que você deve ter aprendido a fazer isso E o seu professor deve ter dito para você o seguinte Olha Quando o quociente Você vai testando lá A divisão pelos primos sucessivos Tenta dividir por 2 Não deu Tenta por 3 Não deu Tenta por 5 Não deu Tenta por 7 Não deu Tenta por 11 Não deu Assim você vai Só que você não vai até perto do 47 Quando o quociente for menor do que o divisor Pode parar Se até aqui você não conseguiu dividir o 47 É porque de fato o 47 é um número primo E aí vem a pergunta Por que é que eu posso parar Quando o quociente for menor do que o divisor Vamos ver por que Imagina a lista dos divisores De 47 Eu não sei ainda como é essa lista Finge que eu não sei que ele é primo Mas eu sei uma coisa O 1 está nessa lista Pode ser que tenha gente aqui no meio E eu garanto a você Que essa lista termina Com o 47 Que é o próprio número Vamos tentar estimar A raiz quadrada de 47 Mais ou menos A raiz quadrada de 49 É 7 Com exatidão Então a raiz quadrada de 47 É 6,1 pouquinho Vocês concordam comigo? Então Vou escrever aqui Aqui no meio A raiz quadrada de 47 6,1 pouquinho É claro que esse número Que é um número quebrado É um número irracional Ele não estará na nossa lista Eu só estou botando A posição imaginária dele Aqui na nossa lista Está ali Bem no meizinho da lista Bom Isso quer dizer o seguinte Se houver Um divisor do 47 Se houver um divisor do 47 Antes deste número Que representa a raiz quadrada de 47 Então também existirá Um outro divisor do 47 Depois Porque eles formam pares multiplicativos Se houver Dois divisores do 47 Antes daquele número Que representa a raiz quadrada do 47 Necessariamente Haverá um outro divisor Depois deste número Porque estes dois também Formarão um segundo par Multiplicativo E aí agora eu vou pensar o contrário Se até aqui Que é a raiz quadrada do meu número 47 Se até aqui Eu não encontrar Nenhum divisor do 47 Pode parar Porque não existe Nenhum divisor do 47 Depois dessa fronteira Certo? Porque se houvesse um divisor Antes Necessariamente haveria um depois Se você não encontra divisores Até O 6 vírgula a qualquer coisa Você não encontrará Depois do 6 vírgula a qualquer coisa Então foi o que aconteceu aqui Como a raiz do 47 É 6 vírgula alguma coisa Na verdade eu não precisava nem ter testado o 7 Porque o 7 Já passou desse 6 vírgula Ao ter testado o 5 Aqui E não conseguir encontrar nenhum divisor do 47 Eu já sabia que do lado de lá Eu não ia encontrar nenhum Portanto Esse número é o número Primo Os números primos São aqueles naturais Que são divisíveis Somente pelo 1 E por ele mesmo Está certo? Excetuando-se o 1 Essa definição é para números de 2 Em diante Mas a gente entra nesse papo do Excetuando-se o 1 Lá para frente Daqui a pouco No próximo encontro A gente fala sobre isso Vamos agora tentar demonstrar Um resultado importante Que é o seguinte Vamos imaginar Que o número D Naturalmente eu estou pensando Que esse cara aqui é um número natural Maior que zero Que esse número D É Um divisor Comum Dos números A E B Bom, algumas coisas Primeiro Eu não disse que esse aqui É o maior divisor comum Ele é um divisor comum Outra coisa Vamos admitir Sem perda de generalidade Que o A É maior do que o B Então se o D É um divisor de A Eu posso escrever o A Dessa forma aqui Certo? D vezes o K1 É igual a A Ou seja Se eu dividir o A Pelo D O resultado é esse número K1 Que também é um número natural E o B Sendo O D Sendo um divisor de B Eu posso fazer a mesma coisa aqui O que eu não posso garantir É que o resultado da divisão de A Por D Que é K1 É igual ao resultado da divisão de B Por D Que é K2 Na verdade Como eu arbitrei Que o A É maior do que o B Então necessariamente O K1 É maior do que o K2 Certo até aí? Vamos ver o que vai acontecer Com esse número aqui A menos B Eu sei que o A Pode ser escrito assim D Vezes K1 E o B Pode ser escrito como D Vezes K2 Portanto eu posso Colocar o D Em evidência E isso me permite concluir Que o D É É Divisor De A Menos B O que a gente mostrou aqui? A gente mostrou aqui Se D Divide A Essa é a maneira de representar E D Divide B Então D Divide A menos B Esse é um resultado importante Agora a gente vai completar Com um segundo resultado importante Esse segundo resultado Que a gente vai Tentar mostrar agora É uma ideia De volta De retorno Disso que a gente fez agora Então Nosso ponto de partida agora É o seguinte Seja R Vou botar uma letra diferente Um divisor Comum De A E A menos B Bom O que que acontece? Se o R É um divisor de A A pode ser escrito assim R Vezes Essa aqui é a letra grega Que se chama Lambda R vezes Lambda 1 E A menos B Pode ser escrito como R Vezes Lambda 2 Observe que A Menos B É necessariamente Menor do que A Portanto Lambda 2 Tem que ser menor Do que Lambda 1 Ok? Esse cara é maior que esse Então esse tem que ser maior que esse E vice-versa Se esse cara é menor que esse Esse aqui tem que ser menor que esse Que foi o que eu escrevi lá Bom Mas olha só O A É escrito Pode ser escrito dessa forma Então eu vou Substituir esse resultado aqui Aqui Aí vai ficar R Lambda 1 Menos B Igual a R Lambda 2 Isso me permite escrever Que R Lambda 1 Menos R Lambda 2 É igual a B Agora eu vou colocar o R Em evidência Nota que o que apareceu aqui dentro É um número Maior que zero Porque o Lambda 1 é maior que o Lambda 2 E a nossa conclusão É que o B É divisível pelo R E mais Essa divisão Dá como resultado Lambda 1 Menos Lambda 2 O que a gente mostrou aqui A gente mostrou Que se o R Divide o A E o R Divide A menos B Então O R Divide o B Juntando esse resultado Com o anterior A gente pode escrever E essa era a conclusão Que eu queria tirar aqui com vocês O seguinte Que se um número Divide A E divide B Então Esse número Divide A E Divide A menos B Isso foi mostrado Uma conclusão Da outra Nós mostramos lá Naquele resultado anterior Que isso e isso Implicam isso Bom Mas é natural Colocar isso aqui Quando eu acrescento Esse X Divide A Essa declaração Não fica falsa Porque afinal de contas Essa já era uma premissa Então se o X Divide o A E divide o B Então Óbvio Ele divide o A E também A diferença E o que a gente acabou De mostrar agora Foi a volta Se eu tenho um número Que divide o A E divide A menos B Então Ele divide o A Que é óbvio E divide o B Ou seja O que está dito aqui É que Qualquer divisor comum De A e B Também é divisor comum De A E A menos B E vice-versa Ok Isso aqui vai ser importante Pelo seguinte Se qualquer divisor comum De A e B Será um divisor comum De A E A menos B Então O maior desses divisores O maior divisor comum De A e B Será O maior divisor comum De A E A menos B Ou seja O resultado mais importante Que a gente tira daqui É que o MDC De A e B É o MDC De A E A Menos B Isso aqui vai ter uma importância Muito grande Para a gente Mostrar Seguir O algoritmo De Euclides Que é um mecanismo Que calcula Para a gente Com extrema facilidade O maior divisor comum O método De Euclides Se baseia Nesse fato aqui E isso a gente vai ver agora Bom Vamos usar o algoritmo De Euclides Para calcular O MDC Entre 16 e 12 Que a gente já sabe a resposta Nós já fizemos isso Montando lá O conjunto dos divisores Do 16 e do 12 Depois fizemos o conjunto Dos divisores comuns E vimos que o 4 Era o MDC Pelo que a gente viu ali O MDC De 16 e 12 É igual Ao MDC De 12 E 4 De onde é que veio esse 4? Da diferença entre 16 e 12 Bom Mas olha só Esse daqui O MDC Entre 12 e 4 Já que 12 É múltiplo de 4 Então evidentemente Eu concluo que O 4 é o MDC De 4 e 12 E também o MDC De 12 e 16 Mas se eu quisesse Escrever Continuar escrevendo Coisas aqui Eu poderia dizer Que isso aqui É o MDC De 8 e 4 De onde é que veio esse 8? De 12 Menos 4 E estendendo isso De maneira radical Eu poderia dizer Que é o MDC De 4 e 4 Um 4 está aqui O outro 4 E a diferença entre eles Obviamente o maior divisor Comum De 4 e 4 É o próprio 4 Então baseado nisso Esse é o fundamento Daquilo que a gente conhece Como algoritmo de Euclides Como é que o algoritmo de Euclides Como é que você vai proceder? O algoritmo diz o seguinte Pegue os dois Algoritmo é uma receita de bolo Que você vai repetindo Uma metodologia que você vai repetindo Até chegar ao seu resultado Pegue os dois números Fazer a subtração Se você faz várias subtrações seguidas Isso pode ser trocada por uma divisão Então a gente vai fazer o seguinte Pegue os dois números 16 e 12 Divida 16 por 12 E pegue o resto O resto é 4 Estou escrevendo aqui o 4 Então eu dividi o 16 pelo 12 E o resto Observa que eu não estou preocupado Quanto deu a conta O quociente Eu estou preocupado no resto Fazer a divisão de 16 por 12 É a mesma coisa Que fazer a diferença entre eles Porque o 12 só cabe uma vez Dentro do 16 Então Divida o 16 por 12 E pegue o resto Agora que você escreveu o resto aqui Divida 12 pelo 4 E pegue o resto Só que nesse caso O resto é 0 Escrevi ele aqui Eu não posso continuar o meu algoritmo Por quê? Porque 4 não pode ser dividido por 0 Eu fiz 16 dividido por 12 12 dividido por 4 E 4 não pode ser dividido por 0 Esse 0 aqui indica Que o algoritmo acabou E o número que aparece antes do 0 E o número que aparece antes do 0 Esse sim É o MDC Bom, isso funciona sempre Porque sempre que eu pego o resto O resto tem que ser menor Do que o divisor Então o próximo número Certamente será menor Do que esse E o próximo número Certamente será menor Do que esse Então Isso Sempre vai funcionar E vai parar Em algum momento Né Porque o menor número Que eu posso obter aqui Será o 0 Quando a divisão For Exata Então Isso aqui funciona sempre Vamos ver um Outro exemplo Vamos calcular O MDC Entre 52 E 10 Vamos fazer isso Pelo algoritmo de Euclides Então Eu vou escrever 52 E 10 Quando eu divido 52 Por 10 O resto é 2 Observa Que fazer isso É uma maneira Abreviada De tirar 10 Tirar 10 Tirar 10 Né Se eu fosse fazendo aos pouquinhos O 52 viraria 42 Depois viraria 32 Depois viraria 22 Depois viraria 12 Depois viraria 2 Então eu estou acelerando Esse processo Em vez de fazendo Subtrações Eu estou fazendo De uma vez só Uma divisão E aí eu estou pegando O resto Por que que o 42 O 32 O 22 O 12 Não me interessam Porque quem me interessa De fato É aquele cara Que já é menor Do que o 10 Então O 2 Agora eu divido 10 por 2 Essa divisão Dá uma divisão Exata Por isso O resto é 0 Isso quer dizer Que o maior divisor Comum Entre 52 E 10 E 10 É o 2 Vamos fazer agora Entre O 10 E o 9 Escrevo 10 Escrevo 9 Quando eu faço a divisão De 10 por 9 O resto é 1 E aí Quando eu faço a divisão De 9 por 1 O resto é 0 Observa que aqui O MDC É 1 Isso quer dizer Que 10 E 9 São números Primos Entre si Observa que o 10 Não é primo O 9 Também não é primo Mas eles juntos São primos Entre si Por quê? Porque o único número Que é divisor comum Desses dois É 1 Tá certo? Então se eles são primos Entre si O MDC É 1 Vamos ver um outro caso aqui Vamos calcular o MDC Entre 64 e 48 O que você faz? Escreve 64 Escreve 48 Divide um pelo outro E vê o resto O resto aqui vai ser 16 Quando eu dividir 48 por 16 Isso vai dar Uma conta exata E resto 0 Portanto O MDC É 16 Talvez você já tenha visto isso Mas com uma outra roupagem Mas com uma outra roupagem Que os professores costumam apresentar isso Chamando de jogo da velha E aí O professor faz o seguinte O professor faz o seguinte Escreve aqui 64 Aqui o 48 Na hora de dividir Ele escreve aqui em cima Os cocientes E aqui embaixo Os restos Então Aqui vai dar 1 E o resto é 16 Aí ele passa esse resto Para cá Observa que a sequência central É a mesma que eu fiz lá Daí 48 Dividido por 16 Dá 3 E resto 0 E aí passa o resto Para cá E aí não dá mais Para seguir Portanto Esse cara aqui É o MDC Eu confesso que acho Que se escreve demais Aqui no jogo da velha E A gente faz registros No jogo da velha Desnecessários Que são na verdade Os cocientes Eu não preciso deles Para nada Então Eu particularmente Se tivesse que batizar isso Com o nome de algum jogo Em vez de chamar de jogo da velha Eu chamaria de jogo do resto Porque você vai pegando os restos Até Que você chegue No resto 0 Né Então Esse é um mecanismo Muito interessante Para se calcular O MDC Entre dois números Se você tiver que fazer O MDC Entre três números Você pega Dois desses três números Por exemplo Aqui Vamos calcular O MDC Entre 60 24 E 15 O que você vai fazer? Calcula primeiro O MDC Entre 60 e 24 Não precisa ser o 60 e 24 Se você quiser pode fazer Entre 60 e 15 Entre 24 e 15 Escolha dois E aí Eu escolhi esses dois aqui Que não é a melhor escolha Ao dividir 60 por 24 Isso aqui vai dar como resto 2 vezes 24 Dá 48 Então isso dá como resto 12 Agora eu vou dividir 24 por 12 E isso dá resto 0 Portanto 12 É o MDC Entre 60 E 24 Agora o que você faz? Calcula o MDC Entre 15 Que foi o número que sobrou E 12 Que foi o número que você achou Aí escreve o 15 Escreve o 12 Faz a divisão O resto é 3 Quando você divide 12 por 3 O resto é 0 Então esse cara aqui É o MDC Entre 15 e 12 E que consequentemente É o MDC Entre 60 24 e 15 Ok? Faça primeiro com 2 E depois o que der Você traz para cá E repete o procedimento Então Esse é o algoritmo de Euclides Para você calcular MDC de 2 Ou mais números Hoje Agora E a parte É o mano de Euclides E aí Sim Seja